E agora nós vamos passar pra vocês o segredo de cada signo. O que será isso? É pouca coisa que a gente vai falar de cada signo, mas o que cada signo esconde? O que ele esconde dele mesmo, sabe assim? Cada pessoa do signo de Ares, de Touro, o que eles escondem? O que eles não querem que as pessoas saibam? Vamos nessa? Bom, cuidado, não vai ficar chateado comigo, mas é mais ou menos isso. Ares, eles escondem que tem sentimentos. O ariano, ele quer mostrar pros outros que ele é o bam, 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 e que ele não chora, que ele não berra, que ele não se apaixona desesperadamente, ele esconde seus sentimentos. O taurino, ele quer esconder dos outros que ele pode tomar atitude cruel. Ele é cruel, hein? O taurino quando quer é cruel, mas ele dá uma de bonzinho. Ele quer mostrar pras pessoas que ele não é cruel e que ele não pode tomar nenhuma atitude. O geminiano. O segredo, né, do geminiano é que ele consegue ser fiel quando ele quer. Ai, Marcia, mas geminiano é infiel. Uhum. Mas são todos? Não, mas uhum. É o signo mais infiel que existe. Então, ele esconde que ele consegue ser fiel, apaixonado, etc. Canceriano. Ele esconde que pode ser rancoroso e manipulador. Faz alguma coisa pra um canceriano, ele nunca mais vai esquecer. E com aquela coisa de chorar, sabe o que acontece? Ele vai manipulando todo mundo. Ele chora, coitadinho, sabe? E vai manipulando todo mundo. O leonino. O que ele esconde? Ele esconde, esconde muito bem que ele chora demais escondido. Pra não parecer fraco. Então, o leonino, ele chora, ele se descabela, ele sofre. Todo de noite escondido na cama dele. Pra ele não parecer fraco. O virginiano. Ele esconde que ele encontra muito mais defeito nele do que nos outros. Então, quando ele aponta, isso aqui não tá arrumado, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, ele faz isso. Mas ele esconde da gente que ele é pior com ele mesmo. O pessoal do escorpião. Esse esconde que ele pode ser extremamente doce e amoroso. Imagina. Escorpião. A gente acha que escorpião é doce? Pois ele é. Sagitariano. Ele não aceita sofrer. Então, ele acha e sabe, ele não aceita. Ele esconde lá dentro dele. Eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. Ele não aceita o sofrimento. De jeito nenhum. Capricorniano. Morrem de medo, mas morrem de medo de se machucar. Por isso que o cara é frio. Você já viu como o Capricórnio é? Oi, tudo bem? Oi. Não é regateiro. Como eu, por exemplo, de touro. Não. O Capricorniano, ele morre de medo de se machucar. Então, ele não se entrega. Aquariano. Ele morre de medo, mas é isso que acontece de se sentir sozinho. Ele esconde de todos que ele morre de medo da solidão. Peixes. Incrível, né? Mas é isso mesmo. Ele pode usar as pessoas para conseguir o que quer. É um manipulador de mão cheia. Então, ele vai com o jeitinho dele. O Capricorniano fala doce, sabe? É sonhador. Está sempre meio fora do mundo. Mas ele vai com o jeitinho dele e consegue tudo o que ele quer. Ele esconde isso da gente. Eu espero que vocês não tenham ficado tristes, nem milindrados. Mas é isso o que cada sírio esconde. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Bom, pessoal, eu estou aqui, ó. Dá uma olhada no geral, a bagunça que está para gravar para vocês tudo aqui no YouTube. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero que vocês curtam meus vídeos no YouTube. Mas curtam mesmo para eu ter bastante gente junto comigo e poder ganhar minha placa de ouro no YouTube. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu Instagram, no meu Facebook. Eu estou todo dia em todos esses lugares. Fazendo o melhor de mim. Está aqui a zona que vocês estão vendo. Mas é um estudo. Tudo que eu passo para vocês tem base, né? Então, é com muito carinho e muito amor. Se inscrevam no meu canal. Um forte abraço. Um forte abraço.